Música 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 E aí? 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 E aí E aí E aí E aí Ó, assim, ó E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é que vai virar? O que é que vai virar? O que é isso? , . , . . . . . . , Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Isso é assim, é assim, 1 2 3, 1 1. Ah, é muito difícil de me pensar. Eu acho que quando eu estava em casa, eu pensei, eu pensei que antes de Rio Grande do Rio de Janeiro, eu tinha uma reunião de casa, eu tinha uma reunião de casa, eu tinha um pouco de casa, mas eu não queria fazer uma reunião, Ele não foi muito bom, mas não foi muito bom. E aí Tchau, gente! E aí E aí E aí E aí E aí E aí, olhabissant! E aí, olhabissant! E aí, olhabissant! Uau, oくださ! E aí! A gente vai lá, depois depois vai funcionar. A gente vai assim. Um, dois, três. 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 Tchau, tchau. Eu vou dar um pouco, eu vou dar um pouco, eu vou dar um pouco. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Olha que eu acho que na verdade, em日本 da banha, é que é um filme de vergonha? É muito bom, mas não é que ele não se concentra. Ele não tem um filme de vergonha, mas não tem um filme de vergonha. Eu vou perguntar para ele. Eu vou perguntar para ele. Ele disse que é um filme de vergonha, não se sentia em um filme. Eu vou perguntar para ele. É isso aí? É isso aí? É isso aí? É isso aí? Ele se tornou? É isso aí? É isso aí, isso é isso aí! Ah... É isso aí... Vamos lá É o que é o que eu quero fazer Então eu quero construir O que é o que eu quero construir Mas eu quero construir É uma coisa que eu não sei, é o que eu acho que é o que eu acho. E ainda que eu ainda não sei se lembrar, mas também tem uma coisa que eu não sei. Eu não sei se lembrar o que eu acho. É uma coisa que eu acho que é uma coisa que eu tenho. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Como que é um problema? Não é um nível muito forte, que não é um fogo? Aí eu vou dar um pouco de ruas. Então eu vou pegar um pouco, mas eu vou pegar um pouco. Em um pouco de ruas. Vai parar. Eu vou pegar um pouco de ruas. Eu vou pegar um pouco. Eu vou pegar um pouco de ruas. Solheu o feo, eu vou fazer isso, vou fazer isso, eu vou fazer isso. Não vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Vai me fazer isso. E aí, eu vou fazer isso. óh 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 É isso aí! É... 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 odar É É... 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 helpful給大家啦! E aí? É muito bom! Não é tão bom! Não é tão bom! É bom! É bom! É bom! É bom! É bom! Não é bom! Mas eu tenho um pouco, não é bom! Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Um abraço. 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 Não é o que eu vou fazer. Eu não vou fazer. Eu não vou fazer. Um, 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 um... E? Como é que se tornou aqui? Não é tão bom. Eu pensei em São Paulo, que é o time de jogar. Eu vou deixar um tempo. Ok, vamos lá. 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 Vamos lá. Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. 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 Vamos lá.